Oi, eu sou a Melissa, aluna do quinto ano da Escola Hermine Alves Reis e hoje eu vim aqui para fazer um convite para você. Nessa sexta-feira, dia 8 de julho, a gente vai ter a nossa feira do Projeto GEP. Vamos vender muitas delícias na nossa barraca, doce sabor, bolos, docinhos, cupcakes e muito mais. Bem, você não pode perder. É nesta sexta-feira, das 14h30 até as 20h30. Esperamos por você.